Fala, galera! Vamos para mais uma aula de redação. Essa aula, nessas duas semanas, nessas duas últimas semanas de julho, nós vamos fazer um resumo, tá? Então, a gente vai retomar alguns conceitos, isso de todas as aulas, tá? Então, a gente vai retomar alguns conceitos, vamos abordar alguns aspectos que a gente utiliza mais, tá? Então, tanto na aula de redação, quanto na aula de literatura e de gramática, essas duas últimas semanas serão baseadas em revisão. Salvo, tem aula de literatura e tem aula de redação, que é matéria nova. Redação não, redação vai ser tudo revisão, tá? Mas tem uma aula de literatura e tem uma aula de gramática, que é matéria nova, que são matérias novas, tá? Mas, uma aula vai ser matéria nova, uma aula vai ser revisão, beleza? Então, aqui, vamos revisar o texto publicitário que foi da aula passada. Então, deixa eu dar zoom aqui. Temos aqui o texto publicitário, né? O intuito do texto publicitário é persuadir alguém, né? É você convencer o leitor consumidor daquilo que você está querendo, né? Então, aqui no livro 8, página 86, tá? Então, o discurso publicitário é aquele em que o emissor procura convencer o receptor a adquirir algo ou a aderir a alguma ideia. Então, é aquela questão do convencimento. Lembrando, né? É utilizado verbo de um imperativo, tá? E é utilizado mais em terceira pessoa, porque eu estou falando com alguém, tá? Então, verbo em terceira pessoa. Então, aqui, os textos publicitários são utilizados mais em revistas, jornais, rádio, blogs, enfim. E também, hoje em dia, a gente tem muita influência das redes sociais, da internet. Então, hoje em dia, as empresas contratam influenciadores digitais para fazer nessa propaganda, né? Por quê? Porque tem um alcance maior, né? Então, esses influenciadores, eles conseguem influenciar muitas pessoas, né? Então, isso também é um tipo de texto publicitário. Eles mandam lá, olha, minha marca é tal. E aí, eu vou contratar um influenciador que seja referente àquela marca, né? Então, eu não posso contratar um influenciador que o segmento dele é voltado para o público infantil. E aí, eu contrato ele para fazer para o público fitness. Enfim, não vai ter o alcance que eu quero, né? Que a minha marca deseja. Então, eu preciso estudar bem o perfil daquele influenciador para que eu possa contratá-lo e ele fazer esse tipo de propaganda, né? Hoje em dia, tem um alcance muito grande, né? Essas propagandas. Todo mundo aqui já, com certeza, ou se não foram, vão ser ainda influenciados por algum digital influencer. Eu já fui, eu já fui influenciada, tá? Óbvio que tem coisas que são assim, não tem como. É um exemplo. Eu estava, estou montando o enxobal do meu filho e aí eu fico pesquisando algumas coisas na internet. Eu desisti já de comprar coisas pela internet e encarei, fui para a rua e comprei as coisas porque, infelizmente, eu comprei coisas na internet que a qualidade não é boa e, enfim, me arrependi. Precisamente roupa, questão de roupa, eu preciso tocar na roupa. Enfim, então fui protegida com a minha máscara, com o meu álcool, fui comprar as coisinhas dele. Mas eu fico pesquisando algumas coisas na internet e uma influenciadora, hoje em dia eu sigo muitas influenciadoras que estão grávidas ou que o neném já nasceu e aí elas sempre divulgam porque é o que eu estou vivendo. Então é o que eu estou buscando no momento. E aí elas divulgam as coisas e uma delas divulgou, eu não estou lembrando quem foi, mas divulgou uma lixeira em que a lixeira não deixa cheiro. Então você vai lá, vai trocar o neném e aí você vai jogar ali dentro da lixeira a fralda e a lixeira tem um compartimento. Então a fralda não fica no compartimento em que a lixeira abre, a fralda cai embaixo. E aí não fica cheiro no quarto, você consegue trocar o neném, principalmente durante a noite, que você está sonolento, você não vai levantar para jogar a fralda no lixo, em outro lugar e tal. Então para evitar ficar o cheiro dentro do quarto ou dentro do banheiro, enfim, você tem essa lixeira. Aí me interessei, interessante, principalmente à noite, principalmente recém-nascido, que tem uma troca de fralda maior. E aí eu fui pesquisar e entrei lá no site, o arroba da loja é até a Grave Dicas. Beleza, entrei lá no site. Simplesmente a lixeira, R$500, R$470 e pouco à vista, R$500 no crédito. Falei, ah, não, não, eu não vou dar R$500 numa lixeira, né, que é para guardar o cocô do meu filho, pelo amor de Deus, né. Então, assim, são coisas que são, não tem como, eu não vou dar R$500 numa lixeira, pelo amor de Deus, né. Então, assim, fui lá, comprei uma lixeirinha normal mesmo, em formato de ursinho e tal, mas uma lixeira normal, vou colocar ali mesmo. E tá ótimo, vai ser isso. Porque, né, não tem como. Então, são coisas que alguns influenciadores, eles vão atingir a um determinado público, mas aquilo não é designado para todo, todo o público, sabe. Então, tem esse cuidado também e tudo mais. Mas, enfim, mas também tem que ter esse controle, né, com esses tipos de propaganda para também não acabar queimando a sua marca. Porque tem alguns influenciadores que, às vezes, não sabem, não sei se não sabem, mas, ou não foi compatível com a marca, mas fez pelo dinheiro, porque tem isso também, né. Às vezes, tem muitos influenciadores que fazem a propaganda, mas não estudam a marca, não sabem se é de confiança. Ele recebeu, ele vai lá e vai fazer. E aí você, né, é influenciado, você confia na pessoa, você vai lá, vai comprar, você, seu produto não chega, enfim, tem inúmeros problemas, né. Então, também tem essa responsabilidade, né. Então, um texto publicitário, ele tem uma responsabilidade enorme, porque ele está afetando outra pessoa. Então, tem uma responsabilidade muito grande, né. Quando você lida com o público, é uma responsabilidade imensa e tem que tomar muito cuidado. Principalmente se o público for infantil. A influência no público infantil é muito maior. Por quê? As crianças não têm uma maldade que o adulto geralmente tem. As crianças, se o adulto, ele é, se o adulto consegue ser passado para trás, a criança não vai ser, sabe. Então, toda essa questão, né, de influenciar a outra pessoa, tem que tomar muito cuidado, né. Eu tenho alguns influenciadores aí, né, Lucas Neto, o Felipe Neto. Tem outros influenciadores aí também infantis. E que até alguns, né, saíram em sites em que eles estavam, em que havia uma pressão muito grande. Eu esqueci o nome do canal, mas tinha um canal em que a mãe, o canal era de uma menininha. Só que a mãe, né, que controlava tudo. Só que a mãe, parecia que a mãe, assim, pressionava muito a criança. Então, acaba tirando aquela questão de pureza da criança e tudo mais. Então, também tem que tomar cuidado com isso, né. Então, aqui, não há uma estrutura específica para o texto publicitário. Ela pode variar de acordo com a criatividade e a intenção do emissor da mensagem. Então, não há uma estrutura padrão, tá. Pode ser mensagem verbal misturada com mensagem não verbal. Pode ser somente uma não verbal, somente uma verbal. Não há essa rotulação, tá. Linguagem simples, tá. Tomar cuidado, né, com a linguagem. Então, a linguagem tem que ser simples porque você quer atingir a um público. Mesmo que seu público seja direcionado ao público, sei lá, às mulheres. Quero atingir as mulheres, às gestantes. Só que eu tenho, dentro do grupo das gestantes, eu tenho inúmeras classes sociais, gêneros. Então, é complicado, né. Então, eu preciso ter uma linguagem simples para atingir a todas. Até porque nem todas têm a mesma instrução educacional, nem todas têm a mesma visão de mundo. Então, a minha linguagem precisa ser simples para atingir a todos, né. Posso utilizar frases clichês, posso utilizar frases feitas. Música é livre, tá. É livre. O texto publicitário, você bota ali a sua criatividade, beleza. Então, no segundo vídeo, vou passar a proposta de intervenção. Proposta de intervenção, proposta de redação, tá. E a gente fala mais um pouquinho, beleza. 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 Vamos lá.